A gente ama a forma como o Diablo reuniu milhões de jogadores do mundo inteiro para a gente massacrar os demônios. Diablo, velho. O nosso mundo moderno é cada vez mais conectado. Os dispositivos móveis nos deixam cada vez mais próximos dos amigos, familiares e pessoas que nós amamos. Então nós sabíamos que era interessante usar os aparelhos móveis como uma plataforma para um novo jogo do Diablo. Porque nada reúne uma família a mais do que massacrar os demônios. Mas a gente queria fazer isso de uma forma que fosse bem a cara da Blizzard, colocando sempre a jogabilidade em primeiro lugar. A gente queria fazer isso de uma forma que fosse correta para o Diablo. Nós vamos aqui fazer um jogo de RPG de ação completo que vocês vão poder jogar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Eu tenho um videozinho para mostrar para vocês. Mas antes, deixa eu me dar uma ideia do contexto. No final de Diablo 2, Lord of Destruction, Bael tinha corrompido a Pedra do Mundo. A Pedra do Mundo é um objeto de um poder gigantesco. Ela tem o poder de criar diferentes mundos. A Pedra do Mundo foi usada para criar santuário. Baal, um dos principais maus daquela época, tinha corrompido essa pedra. E essa corrupção teve um efeito dominó na humanidade inteira, deixando os humanos malvados e violentos. O arcanjo Tirael, sabendo disso, fez uma decisão de sacrifício de usar a sua lâmina lendária, Eldruim, para acabar com a Pedra do Mundo. Mas e aí, o que vai acontecer depois disso? Vamos ver no video. É uma sequência do Diablo 2, então. Por outro estúdio, ó. A Pedra do Mundo. A Pedra do Mundo. É a poder da criação, e a birth da nossa eternidade conflitação. Desse grande gelada para as mortes, naquilo de O desejo de controlar aquele poder, derrotou sua própria natureza E então, eu dei minha vida para destruí-la Tirar a Elsa e sacrificou para destruir a pedra Bárbaros! Quem não gosta de bárbaros? Todo mundo gosta de bárbaros WIZARD! E aí 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 Isso é bem foda, hein? É, se você pensar bem, um jogo point and click, ele não exige muito em termos de jogabilidade, né? A CIDADE NO BRASIL